É isso aí gente, mais uma videoaula aí do Website CS e hoje estou aqui para tirar uma dúvida de um dos nossos colegas. Na videoaula de Sistema de Buscas, as colegas Site CM me enviou uma dúvida assim. Eu fiz um campo de busca, daí quero que eles redirecionem o que eu pesquisei para outra página de pesquisa usando a palavra que escrevi na Inex. Como faço? Bem, é bem simples. Digamos, esse foi o Sistema de Busca que a gente criou na outra aula do Sistema de Busca PHP. Esse é o Sistema de Busca PHP 2, explicando essa dúvida dele, certo? Então é o seguinte, digamos que essa seja a Index, certo? Vou criar aqui uma página rapidinho para vocês verem. Então tá, digamos que essa seja a página Index, certo? Com o banner e tal, vamos dizer que tenha o banner, vamos dizer que você já construiu o seu layout, o template todinho bonitinho. E esse seja o seu campo de busca na sua página Index, certo? Vamos dizer que você queira que tenha o menu aqui da outra página. Digamos que essa página aqui, deixa eu colocar o menu aqui. O que eu posso colocar aqui é, sei lá. Pode ser pesquisa mesmo, vou colocar pesquisa. É, aqui eu vou colocar o link nela. Então aqui vai ser... Resultado.php Então tá aqui, vamos dizer que aqui seja um menu. Só um exemplo, tá gente? Então tá, digamos que aqui seja um menu, certo? É, vamos dar a sua barra de tarefas do seu site, certo? Então tá. Então, é... Ao fazer a pesquisa, certo? Ao fazer a pesquisa, é... Quando o usuário clicar aqui, sei lá, um, por exemplo, que foi o que a gente colocou, ele quer que mostre isso daqui na página que ele quer que direcione. Então é o seguinte, pra direcionar pra página do seu site, a busca, da Index pra lá, é só você fazer o seguinte. Se você assistiu a outra videoaula, você lembra dessa página Resultado, que a gente criou todo esse código aí, certo? O que vai acontecer? O que você vai fazer? Aqui, ó, na sua parte de índice, na parte do formulário de busca, tem aqui, ó, a página onde a pesquisa vai ser direcionada. Então o que acontece? Na página onde você deve, onde você quer direcionar a pesquisa, você vai copiar, vai colar, vai colar este código, certo? Na página onde você quer direcionar, que seja a... Vamos dizer que seja do seu site, sei lá, a página pesquisa mesmo. Certo? Então ela vai estar com alguns resultados. E, ó, na hora que eu clicar em enviar aqui, ó, ele vai pesquisar porque tá tudo em branco. Certo? Então, vamos lá, eu coloco aqui, é Google. Não tem Google lá. Eu vou enviar, vai ficar em branco. Então, a página do seu site vai ser direcionada, certo? Pra... Pra página específica que colocamos aqui no Action. Certo? Então, é isso que você tem que fazer. Em vez de você colocar a página Resultado, você vai colocar este código na página onde você quer direcionar, certo? A busca do seu site. Entendeu? É... Espero que você tenha entendido. Não sei se eu expliquei... Não sei se a explicação tá com o que você me pediu. Certo? Mas espero aí ter ajudado. É... E vocês se inscrevam no meu canal. Certo? Se inscrevam-se aí em cima. Deem um clique em inscrever-se. É... Clique em gostei. E espero ter ajudado o nosso amigo aí. Até uma próxima. Espero ter respondido. É... Exatamente como ele me perguntou. Certo? Foi nessa. Até uma próxima videoaula.